Eita, Deus que me perdoe, não pegava esse padre, viu? Ai, Lidiane, muita suspense, Lidiane. Isso, acaba com o Bebili, isso. Gravando! Ai, meu Deus, satanagem, velho! Aí eu acordo, chamo Lidiane pra levantar, pra produzir. Lidiane tá como no meio da sala? Morta. Vamos embora, Lidiane, bora produzir! Não, morri. Estou aqui tentando fazer um olho, mas eu não sei maquia-fleira. Só sei me maquiar. O chão da sala tá ok, né? Eu que luto depois pra limpar, mas vocês acham que a gente não é artista plástico? Vocês não estão muito enganados. Olha a Pablo Picasso aqui, ó. Olha o Cláudio, a Paula meio que tentando o rosto da Freire. Olha pra gente, Pablo Picasso. E aí? É a cara do Pablo Picasso. Essa maquiagem que você fez em você? Eu tô de maquiagem. Tá, com a maquiagem ideal pra você. Mas olha a dela como tá. A dela tá linda também. Deixa eu explicar pra vocês. Obviamente nós somos cheios de talentos, mas nem tanto assim, né? Isso é uma impressão, minha gente. A gente imprimiu e agora a gente tá melhorando. Porque a impressão tá feiosa. Melhorando ela tá botando pedaço, né? Melhorar a impressão... Tava diferente. Tava meio aguada, meio sem sal. Aí a gente tá dando um jeito na fleira pra ela ficar melhorzinha. Né? Nós estamos aqui. Eita, cara de palhaça. A gente tinha um quadro gigante. A gente não tinha. Mas Daniel conhece um amigo que tem. E a gente foi lá buscar, emprestado. Vinícius, você arrasa. E esse aqui é ele próprio. Massa, né? Um artista pintou ele. Colocou essas roupas, esses Paranauives. E ficou assim. Bem amedrontador. Bem quadro de época mesmo. Caso amassombrada. Garota. O que você tá cheirando aí, garota? Pó! E essa ponta do nariz aí? Tá faltando material. É sabão. Meu Deus! Cadê a massinha? Acabou! Super funcionou, minha gente. Eu amoleci um pouquinho o sabão. E fui moldando assim. Com o clove. O que é isso? No vídeo, vocês veem com seriedade. Mas eu aqui, eu vejo assim, ó. Padre em cima. E embaixo da mulher do barão. Em cima não. Faz uma cara bem séria, Daniel. Vão em cima. Eita! Deus que me perdoe, mas eu pegava esse padre e me... Moça! Deus é mais! Viane, muito suspense, né? Viane. Muito suspense. Tipo, tu perdeu a tua maleita da color make. Não, não tem que ser mais desesperador. Isso, isso. Acaba com o baby Liz. Isso. Muito bem, muito bem. Isso! Faz quanto tempo a Lidiane tá segurando isso aí? Há mil anos. Ah, mas vale a pena, né? Vale. Baixa aí pra gente ver. Ah, tá de bonita eu tirar essa maquiagem por quê? E está pronta a Lidiane? Daniel, grave logo que isso é pesado! Gravando! Ai, meu Deus, satanagem, eu venho. Eu quero um aplauso. Mais alto! Pra fazer essa produção super babadeira, eu usei apenas dois. Sim, eu disse dois. Dois produtinhos, que foi a tinta líquida e o aqua branco da Color Make. Usei a tinta líquida preta pra poder fazer os detalhes e a boca e tudo mais. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que é isso?